Fala galera do YouTube! Wagner Vader novamente com vocês aqui em Bloodborne para mais um capítulo do nosso detonado marotíssimo com a nossa querida e enigmática Isildim, aparente muito distante de Isildur, do Senhor dos Pastéis. Como o vídeo anterior, o vídeo de hoje também foi pré-gravado com o áudio colocado posteriormente, porque no vídeo de hoje nós vamos fazer um esquema aqui, que eu já fiz um vídeo tempos atrás, que era o vídeo Quebrando Bloodborne, o troféu Rainha Pitumeriana, Rainha Yardin, em apenas dois cálices. Nós vamos fazer isso aqui hoje, porque além de ganhar esse troféu, a gente também, embora esse detonado não seja um detonado de platina, eu sempre deixo isso muito bem claro, mas o nosso objetivo principal aqui não é nem ir até a terceira camada para matar a Rainha, é ir até a segunda camada apenas para matar a Fera Sanguinária e pegar o cálice de raiz de Pitumeroy Hill. Claro que nós vamos matar a Rainha também, né, por esporte, mas o que a gente iria buscar lá seria o cálice de raiz de Pitumeroy Hill, que consegue ir se matando a Fera Sanguinária na segunda camada, tá? Aí vocês viram que eu equipei as três runas lua, entrei na masmorrinha do amor, e vocês podem ver que está com mais de dois milhões de ecos de sangue. Eu tinha acho que 18 marcas de caçador arrojado, eu usei todas elas, tá? Para poder conseguir bastante ecos, né? Aqui eu só compro algumas marcas de caçador arrojado para poder repor o estoque, e o resto eu invisto tudo em força e em estamina. Já que a gente vai usar bastante o serrote de ventoinha, é muito bom ter esses dois atributos bem upados, ok? Por que que eu preferi fazer novamente esse vídeo com o áudio posterior? Porque eu quero ter mais liberdade de conversar com vocês, de explicar o que que a gente está fazendo aqui, e jogando, às vezes você vai falando, esquece de uma coisa, tá? Então, eu quero que esse vídeo fique muito bem claro para vocês, porque o primeiro vídeo que eu fiz, né, quebrando Bloodborne, a Rainha Ptumereana e apenas dois cálices, embora tenha ajudado muita gente, teve bastante visualizações, muitos likes, mas eu via muitas perguntas, tá, de pessoas que não, acho que começaram a jogar Bloodborne naquele momento, e não entendiam o que estava acontecendo, né? Pô, mas eu coloquei esse glifo, só que, pô, fui para outro cálice, não cheguei na Rainha, quer dizer, o pessoal estava fazendo coisa errada, tá? Então, dessa vez, eu vou fazer as três camadas, mostrando as três camadas certinho, né, e vou explicar tudo detalhe por detalhe, tá? Aí vocês podem ver que eu estou equipando as três runas marca de garra, porque o primeiro boss ali dessa masmorra é o descendente ptumeriano, inclusive eu morri duas vezes pra ele, tá, nessa gravação, eu até cortei, né, eu voltei no momento que eu estava matando ele, e ir pra Fera Sanguinária eu morri três vezes, tô destreinado, né, fui jogar lá, tomei um cacete da Fera na primeira e na segunda vez, que, pelo amor de Deus, a terceira, quase que eu matei, estava ali no bico do corvo, e ela me deu um tapão e me deu hit kill, né, e o descendente ptumeriano é questão de pegar o tempo dos parries dele, né, com essas três runas aí, a gente não tem dificuldade nele, mas se você errar o tempo do parry, ele é muito rápido, né, ele é muito rápido, então é fácil de você se ferrar. Bom, o glifo que vocês vão colocar aqui é esse, 3AQBYX95, esse glifo nos leva para a masmorra falsa de ptumeru e rio, que é o último cálice do jogo, é o cálice que vai nos conceder o troféu de vencer a rainha ptumeriana, tá, por isso que é quebrando o Bloodborne, a gente fez só dois cálices, teoricamente, né, eu poderia, desde o começo aqui, só ter feito aquele esqueminha ali, lá no segundo ou terceiro vídeo aqui do detonado, né, que a gente pegou o cálice vencendo a Fera Sedenta de Sangue, pegamos o sanguinho de ritual que tinha lá no altar, na fase dela, colocamos aqui no altar, fomos até a segunda camada, vencemos os três gordões, né, os três vigias, e ganhamos o cálice de raiz do labirinto ptumeriano. A partir daí, é possível acessar qualquer masmorra falsa com esses glifos que eu venho ensinando para vocês no decorrer do detonado. Já naquele momento, se eu tivesse colocado esse glifo que eu mostrei aí para você, a gente tinha entrado. Só que, claro, que a gente estava fraco pra caramba, ia tomar um cacete do tamanho do universo e não ia fazer nada, ok? Por isso que eu preferi vir aqui com o game mais avançado, dei essa pequena pausa na DLC, depois vocês vão entender por que eu fiz isso, tá? Porque muita gente está pedindo para fazer o glitch lá dos Ecos de Sangue nas Falhas Vivas. E para fazer isso, eu preciso da melhor runa de Ecos de Sangue por Ataque Visceral, tá? É a runa Herdeiro, se eu não me engano o nome dela. E a melhor runa, Tier 3, está em uma masmorra com glifo, que não é masmorra falsa, é um glifo verdadeiro, é uma masmorra normal, tá? Então, por isso que nós vamos fazer esse esquema aqui. Nós acessamos o glifo da masmorra falsa do labirinto pitumeriano, aliás, do pitumerui rio, que é uma réplica perfeita do último cálice. É o último cálice, apenas com esse glifo e essa maneira de acessá-lo antes do momento certo. O que é o momento certo? Se você estiver jogando normalzinho, sem usar as putarias, sem usar nada, vocês podem ver aí que, como sempre, eu libero a alavanca e deixo o inimigo matar para ficar mais rápido. Só que, claro, que eu cheguei lá no descendente pitumeriano e morri para ele, né? Então, agora aí é a batalha contra o descendente pitumeriano, onde a gente vence ele e consegue avançar nos cálices. Tudo bem? Então, o que eu estava dizendo? O que é o certo de se fazer? Você vai fazer labirinto pitumeriano completo. Aí você vai fazer labirinto pitumeriano inferior completo, labirinto pitumeriano central completo, doente lóram completo, cálice de is completo, cálice amaldiçoado completo, imaculado amaldiçoado completo, que é aquele que você joga com meio HP. E aí sim você consegue abrir esse cálice que nós estamos aqui, que é o cálice diptumeruírio. Tá? Com o esquema das putarias doidas aí, a gente quebra o jogo, a gente consegue acessar esse cálice aqui em apenas dois cálices. Entenderam? Por que nós estamos fazendo isso? Então eu mostrei o caminho completo ali, para abrir a alavanca, para a gente poder enfrentar aqui o descendente pitumeriano. Agora eu vou mostrar o caminho completo até a alavanca, para podermos enfrentar a terra sanguinária. E depois o caminho completo da alavanca para liberar a porta da rainha Yarnan, a rainha pitumeriana. Certo? Entendido isso? Se vocês fizerem esse caminho exatamente, com o mesmo glifo que eu coloquei, seguirem exatamente os mesmos passos de Isildinha, ao final desse vídeo, vocês vão ter nas suas mãos o troféu da rainha pitumeriana. Que é, vamos dizer, entre aspas, o último troféu que você consegue em Bloodborne. Certo? Beleza. O outro motivo que eu disse que a gente quer fazer esse cálice, e por isso, principalmente, que eu estou fazendo, é que vencendo o boss dessa camada aqui, nós ganhamos o cálice de raiz de pitumerui rio. Com isso, nós conseguiremos buscar qualquer glifo, sem ser de masmorra falsa, qualquer glifo normal que o pessoal aí compartilha nas comunidades, desde que sejam os glifos de pitumerui rio. Certo? Vocês sabem que tem glifo de doente Loran, doente da cálice de Is, e do cálice de pitumerui rio. Então, com esse procedimento, a gente consegue acessar qualquer um desses glifos referentes a este cálice. Tudo bem? De qualquer maneira, nós vamos pegar também, pelo menos, o cálice de raiz, de Is, para que possamos farmar gemas que a gente consegue nesse tipo de masmorra. Então, acompanhem o detonado, prestem bastante atenção em tudo que eu falo, gente. Eu estou vendo muitas perguntas acontecendo aí nos vídeos, tá? Às vezes, no mesmo vídeo que eu postei, que eu mostro uma coisa, algum inscrito vai lá e pergunta algo que está dentro daquele vídeo, tá? Então, ou a pessoa não assistiu o vídeo completo, ou assistiu o vídeo avançando, ou só viu o título e fez a pergunta, tá? Então, gente, é muito importante que vocês assistam o vídeo completo, sem avançar, que daí vocês não vão ter dúvidas, né? Esses dias, até um inscrito estava me perguntando, poxa, mas como que você acessa aquele glifo lá do Farming de Nacos? Pô, eu estou seguindo o detonado certinho e não tenho. Como que eu consigo? Porque ele não comprou o cálice sinistro, que eu mostrei no vídeo. No quarto vídeo dessa série, eu mostrei, tá? Onde que a gente compra o cálice. E sempre que eu faço alguma coisa em algum vídeo, eu coloco no título o que tem de importante naquele vídeo e coloco na descrição os glifos que a gente está usando, tá, gente? Então, é só prestar atenção nesse tipo de coisa e seguir certinho que vocês não vão ter dificuldade, né? E vão conseguir fazer tudo que eu estou fazendo aqui. Beleza? É isso daí. Vamos agora, então, né? Ver a luta contra a Fera Sanguinária. Como eu disse, eu tomei um cacete dela três vezes. Né? As duas primeiras deu até dó. Uma eu tomei esse hit kill aí, eu tomei essa porrada que não deu hit kill. É mole? Logo de cara, eu entrei... Pau! E o Zildia nem sabe o que aconteceu. Tá procurando a Fera até agora, né? E a terceira vez, gente, nossa, ela tava com o HP mínimo e eu com o HP cheio. Ela dá um socão, né? Um soco que atravessa a tela, vamos dizer assim. E eu errei a esquiva, né? E daí foi um falecimento também bem feio. Mas assim, gente, eu corto, tá? Isso daqui não porque falar, ah, você não quer ver que a gente vê você morrer. Não é isso. Eu tô falando que eu morri, tô falando como eu morri. Mas é economia de vídeo, né, gente? Economia de tempo de vídeo. Afinal, né? Como eu já comentei aqui, muitos de vocês sabem, a minha internet é muito lenta, né? Então todos esses episódios que eu vou upar pra vocês, fica horas upando pra vocês poderem ver no dia seguinte, tá? Ah, olha só. Cálice de raiz de Pitúmeru e Rio. Era isso aí, muito importante que a gente tinha que buscar, tá? De qualquer maneira, a gente ainda vai até a terceira camada, né? E vai matar a Rainha Pitumeriana pra vocês verem o troféu da Rainha pingando, tudo bem? Mas se quisesse só fazer o farming de gema, só até aqui, já tava ótimo. Você já pode sair do cálice, tá? E essa era a dúvida principal que a galera tinha no outro vídeo lá. Que eu fiz falando sobre isso. Eu explicava isso, falava, gente, vocês ganharam cálice, agora a gente já pode buscar as gemas, né? Já pode buscar os glifos. Mas fique atento pros próximos vídeos que eu vou mostrar onde estão os materiais de ritual. Mas nós ainda vamos até a terceira camada pra matar a Rainha. Os caras entendiam que pegava aquele cálice, tinha que sair do altar, tirar o cálice... Eu não sei nem como que eles conseguiam entender isso, mas entendiam. Que tinha que retirar o cálice do altar, né? E daí me falavam, ô, mas não acho esse glifo, não tem a Rainha. Eu não sei o que o pessoal fazia, tá? Mas era muito nítido isso. Que eles saíam do cálice na segunda camada. Tá bom? Então eu espero que dessa vez fique bem claro, né? Que se você quer o troféu, tá? Eu tô me repetindo muito, gente. Me desculpe quem sabe, quem tá entendendo o que eu tô falando. Quem já tá careca de ver isso aqui. Mas me desculpe se eu tô me repetindo muito. É porque tem gente nova que não entende. Então eu espero que dessa vez não sobre dúvidas, né? Que é só... Colocou aquele glifo que eu coloquei no começo. E seguir até o final da terceira camada, você vai achar a Rainha e vai conseguir o troféu. Beleza? Maravilha, então. Bom, gente. Agora aqui a gente já tá no caminho aí pra liberar a alavanca, né? Pra Rainha. Eu me lembro quando a gente... Quando eu comecei a jogar, eu farmava muito eco de sangue aqui também. Colocava as três runas lua, né? Ou a runa de ataque visceral. E ficava principalmente matando esse caçador aqui. Que não dá nada de eco, né? Mas lá no começo, quando a gente não sabia nada de glifo, não sabia nada de nada. Puta, era uma maravilha, né? Matar esse cara aqui. E dava bastante ecos, né? Com as gemas que a gente tava equipada, né? Mas... Hoje, isso daí é ignorado. Na verdade, se vocês quiserem só correr aqui. E ir lá e liberar a alavanca, tá ótimo. Eu tô matando os bichos aí, até por esporte, né? E depois a gente vai ver a luta contra a Rainha Ptumeriana. Essa foi de primeira. Essa não teve falecimento. A Rainha em si, ela não é um grande desafio, né? Ela tem sim as suas pegadinhas. Ela pode te dar hit kill facilmente. Mas, se você tiver com uma arma forte, né? Como é o caso aqui do serrote de ventoinha, você não deve ter grandes dificuldades, tá? Já o descendente ptumeriano e a fera sanguinária são difíceis. Eu não vou dizer que eles não são, não, tá? Sempre tem, né? Aquilo que fala, ah, eles são fáceis, né? Mas é que tá um negócio, gente. Certo boss pode ser muito fácil pra um e muito difícil pro outro, né? Então não tem aquele negócio, ah, esse boss é fácil, né? Existe o seu costume na luta com ele, se você decorou corretamente o Moviset. E mais do que isso, se você se dá bem com aquele boss, né? Tem boss que eu sei o Moviset, eu sei tudo que ele vai fazer e eu tomo um cacete, né? Dá pra entender? Não dá, né? Mas é assim, a gente não se dá bem com eles, tá? A fera sanguinária, principalmente, é um inimigo que eu não gosto dele. Ele é muito grande, né? Você fica perdido. Eu acho complicado lutar contra inimigos desse tipo, né? E o descendente pitumeriano, o problema dele é a rapidez dele, né? Ele é muito rápido e muito mortal nos seus golpes. Qualquer coisa que ele fizer ali. Se bem que a Isildinha, ela tem 30 de vitalidade. Ela não tem o maior HP do mundo, né? Então poucas porradas ali, ela falece. Tá, mas eu nunca invisto muito em vitalidade, né? Eu sempre prefiro investir mais nos atributos que vão me dar dano, né? Vão me conceder dano, né? Eu prefiro muito mais ser mortal, né? Eu prefiro, às vezes, até se bem que aqui, eu poderia entrar na masmorrinha do amor ali e dar uma upada nesse HP, mas eu não me importo com isso, né? Agora, muita gente gosta de jogar com HP maior, então tranquilo, né? Como esse aqui não é um char feito pra PVP, né? A gente pode subir o nível do personagem indiscriminadamente, né? Sem medo de sair da meta, né? Agora, se você quer fazer um personagem de PVP, um meta 120, por exemplo, você já tem que ter a build na cabeça. Qual que é a sua build, que pontos que você vai colocar. Até porque Bloodborne, diferente de Dark Souls, não dá pra realocar pontos, né? Então, você já tem que colocar os pontos certinho. Qualquer ponto errado ali, principalmente se você for fazer um low level, qualquer pontinho errado é crucial. Pode ser a diferença entre a derrota e a vitória num PVP. Bom, aí tem dois NPCs, vocês podem invocar um ou outro, né? Eu fui sozinho aí, porque eu já conheço o Novi 7 dela de... É amiga aí da Isildinha já de longa data, né? A rainha, tá? O que é mais complicado dela, né? Falando da boss fight, é que tem um bebê que fica chorando. E se você estiver perto, tá? Você vai ser travado. Certo é dar uma, duas porradas e sair. Mas aí, sinceramente, gente, eu tava meio que no foda-se, tá? Eu tava jogando modo tanque, né? Tava indo pra cima. Como eu disse, tá com uma arma muito forte, né? Muito forte, muito tanque. E eu tinha colocado ainda a pílula de sangue de fera, ó. Ela já tava quase cheia nesse momento aí. Mais o papel de fogo, então o dano tava bom pra caramba, né? Pode ver que tá drenando o HP da rainha, né? Ó, já tá praticamente na metade aí, né? Ó, ela foi pra segunda fase dela e já tava quase na metade do HP. A partir dessa parte... A partir dessa parte é legal, né? A partir desse momento, ela começa a invocar dois clones cada vez que ela desaparece. Tá? Elas não causam muita dificuldade no começo. Quando tá mais pro fim, elas começam a ficar bem mais chatas. Então, tome cuidado. Eu já cheguei jogando aqui todo confiante e morri pro clone. Na segunda fase, né? Em algumas vezes anteriores aí que eu joguei. Aliás, eu joguei pouco Bloodborne na minha vida, né? Então eu já venci e já morri de tudo quanto que é jeito nesse jogo. Já perdi as contas, né? Mas é isso daí. Tá? Então eu vou deixar o resto da luta aí, né? Pra vocês verem. E no final eu deixei ali, eu coloquei até o videozinho. Onde mostra o troféu pingando. Beleza? Então, gente... É... Pro próximo vídeo, tá? Vocês viram aí como que as clones já estão mais safadas? Pro próximo vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos atrás dos materiais de ritual necessários. Nós vamos utilizar masmorras falsas de Ys e da doente Loran para irmos atrás... Nem precisaria, tá? Porque a gente tem os glifos normais, né? Mas eu vou mostrar pra vocês com glifo falso, pra mostrar como é possível. A gente vai atrás dos materiais de ritual pra podermos acessar as masmorras com os melhores prêmios. Com as melhores gemas. Beleza? Troféu aí? Curtiu? Like maroto e gostoso. Compartilha com os bros. Não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho pra todas as notificações. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo e... Falou!